Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais O cara tá aqui já Ah não velho, como que eu não matei esse cara mano Maluco Nossa, matei Ah não, porra Os caras acham que é código ghost, estão todos usando a K12 já Opa Nossa, matei, matei, matei Corre Vou tacar o bagulho aqui Nossa, dei dropshot, matei dois Level 7 já hein galera Level 7, matei mais um Pegar um new AV Vou carregar aqui Pegar os caras tudo nas costas hein Aqui o camperzinho Matei já Matei mais um Remote Sentry Vamos lá, esse mapa É top hein galera, foi o primeiro mapa que eu joguei, é o que vem na private match Matar esse cara no soco Ah, ia matar no soco Viado Viado Opa, matei mais um Deve ter cara aqui em cima Atacar o bagulho lá já Ó o cara lá Matei Não velho, não deu pra matar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tocar o bagulho aqui por cima Nossa, boa Boa Tem cara aqui em cima hein Ah não, viado Caralho, como que eu não matei? Porra Tacar o bagulho aqui Bagulhado Ter o DL Mano, esse jogo o cara tá muito frenético Mano, muito frenético mesmo Tá muito rápido Quem rush aqui vai ser Favorecido hein Quem campera vai tomar só no cu Aqui atrás Só boatas hein E quem campera vai tomar no No olho do cu Tem aqui Ah, ia matar mais um no Red Glitch Não deu, tava meado Desgraçado E carinha aqui dentro Os caras vindo na esquerda aqui Matei Subi aqui em cima Quebraram o vidro já, porra Nossa, dei a porrada na cara Toma aí Toma aí porrada Tira porrada e bomba Esse aí eu não matei na porrada Opa, te dei a volta filhão Nossa 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 Mitei ali hein mano Caralho Batei É por aqui O ruim dessa arma é o Reload Só isso véio O resto é perfeita PFTO Ah, não ganhei gunfight Como isso Jesus Não me foda na Steam Agora, pelo amor de Deus Cara, não me foda na Steam Mano 20 barra 8 se eu não me engano Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um caderninho aí de 2.20 Dê seu like mais favorito Vamos tentar atingir aí 300 likes E o que que tão achando aí do Code AW Do ritmo de postagem aí De vários vídeos por dia Então é isso Valeu Falou E fui Tchau